Ontem nós noticiamos aqui no Fala Rio Grande a questão da superlotação nas emergências de saúde em Porto Alegre. Em entrevista com o CREMERS, o órgão comentou sobre o ofício que enviou para a Secretaria Estadual de Saúde e também sobre o conjunto de medidas para desafogar os hospitais adotadas pelo governo gaúcho e o secretário da Saúde da capital. Vamos conferir. O que passa, a superlotação nos hospitais e emergências de Porto Alegre e também na região metropolitana tem aumentado. Por causa desse problema, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul enviou um ofício à Secretaria Estadual da Saúde para que fossem tomadas providências a respeito desse crescimento. Esse documento foi um compilado de informações, porque nas últimas semanas, principalmente na semana, nós recebemos inúmeros ofícios por parte dos diretores técnicos de diversos hospitais de Porto Alegre, principalmente região metropolitana, tendo que restringir o atendimento em várias áreas, principalmente nos setores de emergência, obstetrícia e bloco cirúrgico. Então, isso acarreta muito uma repercussão no atendimento para essa população. Com o envio do ofício, o governo estadual e a Prefeitura de Porto Alegre criaram um conjunto de medidas para desafogar os hospitais da capital. A reunião aconteceu na tarde dessa quarta-feira. O objetivo do plano é reduzir o número de pacientes em emergências e também ter mais leitos de internação disponíveis. A medida possui três eixos principais, com foco no curto prazo. O primeiro é a remoção de pacientes internados na capital, que podem continuar o tratamento nos municípios ou hospitais de origem. A segunda medida é evitar que pacientes de outras cidades sejam transferidos para Porto Alegre sem necessidade. Já a terceira medida está associada aos pacientes que são socorridos pelo serviço de atendimento móvel de urgência. Numa situação extrema, essas medidas nós podemos chamar que não são medidas de planejamento. São medidas de contingência, que são adotadas em caráter excepcional e de forma paliativa. De forma paliativa, talvez diminua realmente a pressão sobre o sistema. Nós vemos ontem e ontem a declaração da emergência do hospital de clínicas, que estava atendendo muito superior a sua capacidade. Se eu não me engano, um espaço para 50 pacientes estava atendendo 154. Então, para diminuir essa pressão de forma agora a curto prazo, é uma medida que deve ser tomada e esperamos que surta efeito. Mas também acontece muita desconfiança de alguns pacientes irem para outras instituições. Então, realmente, é uma medida necessária, mas que temos que pensar em outras soluções a longo prazo para esses fatos não ficarem se repetindo. Segundo especialistas, não são as doenças respiratórias que estão causando a superlotação. Sempre há um aumento sazonal de internações, principalmente mais nos meses de outono e inverno, pelo agravamento das doenças respiratórias. A nossa população está envelhecendo, a nossa população pediátrica também acaba sendo mais acometida pelas doenças respiratórias. Felizmente, nós não temos nenhuma epidemia que necessite um grande número de internados, como aconteceu na pandemia do Covid. Nós estamos tendo agora uma certa epidemia de DEIG, só que, felizmente, não está se requisitando e necessitando de tanta internação. Então, são outras doenças, realmente, que estão trazendo esse desequilíbrio para o sistema. Nós temos muitos pacientes com necessidade de cirurgias ortopédicas a serem realizadas, muitos que foram acometidos por algum tipo de trauma. Nós temos essa questão agora dos leitos obstétricos, muitas gestantes que precisam dar à luz, não estão conseguindo local adequado para isso. Então, são várias as causas, mas isso que é o nosso... Por isso que nós fizemos esse alerta neste momento. Não chegou ainda o pico sazonal que acontece todo ano de internações. Imagina, se fora do pico já aconteceu isso, imagina os momentos mais graves.